Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo e quem fala com vocês hoje é o Marcos de Matosinhos, Minas Gerais muito bom ter você no meu canal, aqui temos um tempo para pensar mais sobre diversas coisas durante o dia e encontrar soluções para os problemas que enfrentamos diariamente, então seja bem-vindo e hoje estaremos conversando um pouco mais sobre tecnologia e como a inteligência artificial está mudando um pouco ou muito, não sei dependendo do tanto que você utiliza esse tipo de tecnologia durante o seu dia a inteligência artificial e a tecnologia das coisas, as tecnologias que vemos no dia a dia em todos os lugares que nós vamos encontrando aí pelas cidades e é muito bom esse momento que a gente tem para compartilhar mais sobre as coisas que a gente está vendo porque dessa forma nós podemos expandir o conhecimento e a sabedoria sobre as coisas da vida e conversar sempre foi algo que eu gostei bastante, eu gosto bastante todos esses anos da minha vida porque eu acredito que com conversas simples nós conseguimos chegar em grandes soluções durante o dia e buscar novas formas de resolver os problemas que alguma vez na vida puderam parecer tão difíceis temos que pensar então que o tempo é cíclico e tudo acontece muito rápido todas as coisas passam muito rápido muitas vezes a gente tem preguiça ou não faz determinada coisa mas a gente não sabe as coisas boas que esse tipo de coisa podem trazer para a nossa vida e quando a gente está entendendo melhor sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam é muito interessante a gente ter contato com outras pessoas para compartilhar as nossas ideias e esse é um dos motivos que eu gravo tantos vídeos aqui para o YouTube para conversar com vocês e porque também esses vídeos funcionam como uma espécie de diário para mim, eu percebi isso então isso é algo bastante interessante que me ajuda no crescimento como pessoa e acredito que manter uma espécie de diário ou uma espécie de registro de todas as coisas que a gente está fazendo durante o dia seja bastante interessante para a gente perceber a nossa mudança e perceber a nossa melhoria em diversos aspectos da vida então hoje estou tentando ter uma vida mais organizada, organizei o meu quarto faltam algumas coisas para colocar no lugar, mas o quarto na maior parte está organizado e estou começando agora uma sessão de digitação eu gosto muito de escrever através do computador e acredito que o tipo de tecnologia que a gente utiliza no dia a dia seja muito útil para registrar todas as coisas que a gente está fazendo e conseguir encontrar saídas para os problemas que o mundo nos apresenta e as pessoas nos apresentam então espero que você esteja tendo um ótimo dia de trabalho um dia comum no final de semana dependendo do dia também que você estiver assistindo esse vídeo e em breve volto com mais vídeos do canal para compartilhar mais sobre as coisas que eu estou pensando e as coisas que eu estou fazendo em casa tudo bem? te vejo no próximo vídeo e muito obrigado por assistir até aqui tchau, tchau tchau